Então, o Paraná te abraça, Gerson, e deseja para você uma grande participação na seleção brasileira, a de futuro. Como você encara o Equador, como você vê o Equador numa partida de sexta-feira, um time que foi montado na semana passada, chega hoje às 23h, com o Brasil que vive um novo ciclo? Primeiramente, boa tarde a todos. Te agradeço pelas palavras, muito obrigado. Desde quando a gente chegou aqui, fomos muito bem recebidos todos, desde a saída do hotel para o treino, o treino, na volta do treino. É o novo círculo, né? Estreia do professor na eliminatórias. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Estamos treinando focado, trabalhando forte para apresentar um bom futebol e fazer um grande jogo. Gerson, Pedro e o Ivo da ESPN, tudo bem? Durante todo o ciclo de preparação e na própria Copa América, todo jogador que sentava para dar a coletiva, ele falava em algo de precisam acreditar na gente, precisam estar com a gente, tem gente que não está com a gente. Muitas vezes a gente questionou muito esse discurso de nós contra eles, que existia ou se não existia. E você não estava lá. Você agora está vivendo um novo ciclo, como você falou. Como você sente esse ambiente de agora dos jogadores, uma vez que quem já passou por aí fala, assim como você, de precisamos de resultado, precisamos virar essa coisa das eliminatórias. Como está esse sentimento de vocês agora, de uma seleção que tem sido abraçada aqui, que ainda acha que precisa de um pouco mais de apoio, que ainda acha que tem esse tal nós contra eles ou não tem. Qual o peso desse jogo e dessa semana para vocês? Você com uma visão diferente de quem estava lá na Copa América. Obrigado. Não, então, somos todos brasileiros, né, cara? Acho que, no meu modo de ver, não existe rivalidade dos torcedores com os jogadores. Acho que nós juntos somos mais fortes. Eu estou chegando agora, já fui convocado umas outras vezes, mas estou chegando agora, como eu falei antes, no Novo Circo. Todo mundo focado para fazer um bom trabalho, para apresentar um bom futebol, como eu falei. Isso é bom para o nosso país, é bom para o nosso futebol. E o mais importante é sempre para o nosso país, então a gente vem aqui de corpo e alma para se dedicar o máximo possível. Oi, Gerson, boa tarde. Eduardo Semblano, no canal Ficlia, 3 na área. Bom te rever. Gerson, acho que você e Rodrigo são os dois maiores coringas desse grupo. Eu queria saber se você já trocou uma ideia com o Dorival a respeito do seu posicionamento na seleção, onde ele pretende te usar mais vezes. E queria saber como é que foi esse papo, se um desceu o papo. Forte abraço, boa sorte. Boa tarde, meu parceiro. Coringa. Então, acho que o importante é estar aqui. Não importa onde for jogar, fico feliz de estar de novo. Ainda vou ter um pouco de tempo para conversar com o professor, mas, como eu falei antes, feliz de estar de volta. Batelei bastante para estar aqui. Tive um momento difícil agora de saúde, então tentei me recuperar o mais rápido possível para fazer bem no meu clube e para estar representando o meu país mais uma vez e estou tendo a oportunidade. Como tu falou, eu e o Rodrigo, já que eu sou o Coringa, não importa a posição que seja, o importante é estar fazendo parte desse grupo. Gerson, tudo bem? Monique Danello, TNT Esporte. Ainda nessa mesma linha do Edu, esse foi um ano que começou muito difícil, como você falou, internado, com um problema sério nos rins. E você teve que correr atrás desse tempo perdido de início de temporada. Mas hoje você é talvez o principal jogador desse Flamengo, do Tite. Com tantos desfalques, você acho que amadureceu esse apelido de Coringa. Você acabou ali podendo ocupar todas as funções do meio, jogando até mais avançado. É assim que você se sente mais maduro nessa função versátil? Hoje você acha que esse Gerson que chega aqui pode oferecer mais em mais posições? Isso se tornou mais forte em você? Dá para imaginar que com esse início de ano você ia terminar o ano aqui? Então, como eu falei antes, passei um momento muito difícil. A gente, como atleta, sabe que tem diversos riscos de se lesionar. Mas o meu caso foi um pouco diferente, porque não foi uma lesão no meu trabalho, né? Mas tive o apoio de todos, de todos os meus familiares, dos meus companheiros do clube também, que foi muito importante. E, como eu falei, eu batalhei muito, batalhei muito para estar aqui. Estou vivendo um grande momento, espero continuar. Eu sei que para estar aqui na seleção, onde é um lugar onde só tem jogadores de alto nível, é muito difícil. Tem que se dedicar bastante. Então, fico feliz, fico feliz de estar de volta. E é isso. Eu acho que é isso. É um momento muito importante para mim, porque há meses atrás eu estava, de repente, podia ter recebido uma notícia de não poder mais jogar futebol, por causa da minha cirurgia. E hoje eu estou aqui representando o meu país. Então, é um momento muito importante para mim, onde eu quero desfrutar disso. Oi, Gerson. Tudo bem? Carlos Gil, aqui da Globo. Boa tarde para você. Gerson, a seleção vem de um momento que não é fácil nas eliminatórias, apesar de que o último jogo já faz dez meses, mas são três derrotas seguidas. Vem também de um momento na Copa América de uma eliminação que foi precoce, antes do que todos esperavam. Ainda assim, procura enorme por ingressos, desde que os ingressos foram colocados à venda aqui em Curitiba. Cada dia mais gente se aglomera aqui na porta do hotel, pedindo fotos, pedindo autógrafos. Enfim, a procura tem sido muito grande, o apoio também. O quanto isso motiva? Isso tem sido assunto entre vocês. Chegou a surpreender também todo esse carinho, toda essa empolgação do torcedor, mesmo numa fase da seleção que não é a melhor? Obrigado. De nada. É importante, muito importante, como eu falei no começo da coletiva. Torcedores e jogadores juntos, a gente fica cada vez mais forte. Nosso país que ganha com isso. Ficamos muito felizes em chegar aqui e ter todo esse apoio. é muita gente, é criança se emocionando. Então, isso nos dá mais força e mais vontade de chegar nos dois jogos que vamos ter e fazer um grande jogo. Isso aí, se Deus quiser, com um grande resultado. Gerson? Aonde? Aqui, à sua direita, por favor. Robson de Lázari, Rádio Transamérica. Os jogadores que vão conceder coletiva hoje, você, o Luiz Henrique, atuam no futebol brasileiro. Ontem, o Estevam e o Pedro também. E tem o Lucas Moura e o William, que também estão jogando no Brasileirão. O que você acha que esse momento, com essa quantidade de jogadores que atuam aqui no Brasileirão, servindo a seleção brasileira, explica? É a qualidade do campeonato que está sendo valorizada? Ou você já teve a oportunidade de ir para a Europa, mas está todo mundo esperando também uma brechinha para ir para a Europa em breve? O que você poderia falar sobre essa situação? Obrigado. Primeiro, feliz. E vale ressaltar a qualidade dos nossos jogadores, do brasileiro e também do nosso campeonato. É importante para nós, é importante para o Brasil. Ver que também aqui é um grande campeonato, tem grandes jogadores. Se parar para pensar, a maioria dos jogadores que servem os outros países são brasileiros. Então, eu falei isso quando eu cheguei no Flamengo. Eu acho que temos que valorizar mais o nosso campeonato também, que é muito importante. Gerson, boa tarde. Aqui, no meio. Nesse momento difícil da seleção brasileira, uma das principais questões debatidas falando de campo tem sido a dificuldade de criação no meio de campo, de articulação. Enfim, é um setor que tem sido bastante falado, que é o setor em que você trabalha. Como que você analisa isso e de que forma você pode contribuir para isso na seleção brasileira? Pode ser, de repente, uma lacuna e o Dorival Júnior vê em você uma possibilidade de melhorar o desempenho como um todo do meio de campo. Como que você enxerga isso? Primeiro, temos grandes jogadores, por isso que é muito difícil ser convocado. Como eu falei antes, eu fico feliz pela oportunidade. Vim aqui para me entregar de corpo e alma, assim como todos os meus companheiros que estão aqui. O nosso foco aqui é sempre fazer o melhor. E a gente se dedica em todos os treinamentos para isso, para chegar no dia do jogo e fazer um grande jogo, uma grande exibição. Aqui, Gerson, na nossa direita. Direita, esquerda. Boa tarde, Gerson. Lincoln Oliveira, do BTB Esportes. Você volta para a sua segunda passagem pela seleção principal. Já teve passagem pelas categorias de base. Eu queria que você falasse um pouco desse seu processo de amadurecimento, como o Gerson volta, o que mudou daquele Gerson das categorias de base e do Gerson da primeira passagem pela seleção principal para agora? É importante. Eu costumo dizer que, costumo pensar assim, na vida, cada dia é uma aprendizagem. Hoje a gente aprende uma coisa, amanhã a gente aprende outra. Cada vez a gente vai amadurecendo mais. Agora o novo Gerson, Gerson de diferença, com diversas outras responsabilidades. me vejo bem, me vejo bem. Eu acho que, no meu modo de ver, depois do que eu passei, eu estou no meu ágio, assim, fisicamente, né? Estou bem, cabeça boa e preparado para contribuir aqui junto com meus companheiros. Gerson aqui. Tudo bem? Boa tarde. Você é um jogador muito experiente e todo mundo está comentando sobre isso. Eu gostaria de saber, nessa renovação da seleção, como que você passa para os jogadores mais novos, né? Tem uma molecada muito boa chegando, né? E jogadores exponenciais que tiveram grandes cifras aí de vendas. Qual a importância de um jogador muito experiente como você para com eles, né? O que vocês passam de mensagem? Porque a gente sabe dessa importância de renovação da seleção e você é um cara que está aí há um bom tempo e traz essa bagagem para eles. Obrigado. No meu modo de pensar, por mais que eu seja... Também não tenho toda essa experiência, assim, dentro da seleção. Já vi algumas vezes. Tenho o Danilo, o Alisson, o Marquinhos e outros que são bem mais experientes, onde eu procuro aprender todos os dias. E, no meu modo de pensar, não tenho essa de idade. Por mais que eles tenham uns que são mais novos, a gente aprende com eles, eles aprendem com a gente. E a vida, sim, a vida é uma troca de entendimento, uma troca de aprendizado. Eu sempre à disposição para estar passando um pouco da minha experiência e também aprendendo um pouco. Eu acho que a vida é, sim, é uma troca de experiência, mesmo sendo um mais novo ou outro mais velho. No Equador, Gerson, boa tarde. O que você pensa sobre o Equador? Atualmente, com jogadores em melhores ligas do mundo. O que você pensa? Sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Como eu falei antes, estamos trabalhando muito forte, focados no nosso objetivo para fazer um grande jogo e ter uma grande apresentação.